Boa tarde meus amigos, estamos de volta aqui na agrofloresta vazante, hoje é sabadão, 16 de dezembro, o tempo está bonito para chover, se Deus quiser logo nós vamos ter chuva, é isso aí meus amigos, desde já agradeço a todos por estar nos acompanhando nesse trabalho. Pessoal, eu estou mostrando aqui o lugar da nossa casinha de Taipos, no sábado passado eu vim aqui, marquei, limpei, vai ser aqui onde está esses tornozinhos aqui, eu marquei com a linha, vai ser 3 metros por quadro, vou fazer aqui próximo do tanque, nossa reservatória. E aí nossas arvorezinhas aqui, deixei para fazer som, aqui ó, o vento está forte, um barulhinho na câmera, eu raspei esse material aqui ó, onde vai ser a casinha, eu vim para cá, eu vou plantar aqui umas bananeiras, fazer uns beijos de bananeira aqui ó, então já está marcado aqui para me abrir aqui, fazer bem fundo. Aquele mandacarô ali ó, ele estava aqui no lugar da casinha, eu tirei ele, aí eu vou plantar aqui no pé da cerca, cerca lá, aqueles outros ali também eu vou tirar, vou pôr tudo no pé da cerca. E aqui nosso reservatório já está quase seco, porque está rigando desde de manhã, isso aí, eu vou mostrar para vocês ali, nós estamos tirando as madeiras já aqui para a nossa casinha. Hoje o meu irmão veio me ajudar, o Rafael, ele está tirando lá, eu abri aqui esse camisinho aqui para a gente dar acesso aqui ao cajueirozão. Então, é isso aí pessoal, o tempo hoje está nublado, está frio, dá um abraço aí para o meu amigo Paulo Roberto da Olinda, um abraço meu amigo Paulo Roberto da Olinda aí do município de Tianguá, um abraço aí para o meu amigo Levi, meu sobrinho, um abraço aí, acompanhando aí os vídeos, valeu. o nosso fogãozinho de lenha pessoal, hoje nós fizemos até um chazinho aqui, deixei aqui no jeito, foi um chá, um café, hoje nós fizemos um chazinho de capim santo, até as palinhas ainda do capim. Nossas tralhas aqui do dia a dia, essa motinha que nós vem nela aqui, no sábado passado não deu para fazer vídeo, nossa vasilhazinha com água para... para os pássaros bebê. A gente sabe, eu fiz até uma aneirzinha aqui nessa linha, eu cortei esses capim, ó, forrei aqui o pé das plantas. Tá com o dia que esse capim foi cortado, ó, toma aí que já está. Capim bombaça, a brota dele é... é rápida. Foi tudo isso. Nossa, a Glericídia. Glericídia sépio. Bota fixador de nitrogênio, excelente. Boa para poda, boa para forragem animal, rica em proteína. Excelente planta para agrofloresta. Olha como é que está aí, ó, o solo aí, ó. Completamente coberto, ó, com capimzão aí. Viu? Açaizão aí saindo palha nova, coisa linda. Aqui a... Grotalária aqui, ó, tanto tempo florando. Viu? Nossa, guanduí, a formiga cortou ele, ele já rebrotou todinho. É isso aí, eu vou mostrar ali onde nós estamos tirando as madeiras. Mostrar aqui o nosso reservatório de água aqui dos pássaros. Rafael deu uma limpeza nele aí, ó. Aqui, pessoal, eu plantei uns pezinhos de arroz aqui em volta. Está sempre bem molhado aqui, né? Tem uns pezinhos de arroz para animar mais aqui, para ficar mais original aqui esse bebedourozinho. Furei aqui a fita, ó, aí ela fica jorrando água, né? Para animar mais o ambiente. Isso aí, aqui está rigando. Ligação aqui é por gravidade. As gliricídeas como estão se sobressaindo. Você vê as maiorzinhas nas linhas aí, tudo é a gliricídea, ó lá. Aquela linha de lá. Ela gostou muito daqui. É uma planta resistente, resistente a... Soluácido, aquecimento é rápido. Aqui é uma pupunha. Está um pouco amarelada, porque ela está... Ela é uma planta de solo. Solo bom, né? E aqui o solo ainda não está ideal para ela. Mas a gente vai, aos poucos, a gente vai melhorando. Capizão saindo aí. Esse capim, ele está... Ele está na linha. Quando começar a chuva, eu vou tirar ele da linha e vou afastar ele, né? Ele é para ficar na entrelinha. Só que agora não... Eu sei que agora não posso mexer com ele, não. Só quando estiver chovendo. As gliricídeas lá, como ela está bonita. Grafiola zona aqui. Essa linha aqui, ela está sempre abacaxi, né? Aqui é uma tangerina plantada de semente. Trouxe a mudazinha, não é enxertada. O milho aí não cresceu bem. A água aqui foi pouca para ele. Mais gliricídeas. Pesão de coco aqui. Meu amigo Moisés. Um abraço, meu amigo Moisés. Tá com Deus, hein? A gente segue. O rapaz já está trabalhando para lá. Mais gliricídeas. Bananeira lá. Prata catarina. Espécie que eu vou investir mais quando começar a chover. Que é muito forte. É isso aí, pessoal. Aqui é... Aqui é a caatinga. Caatinga original. Como é que está aqui? Aqui, ó. Tenha uma olhada como é que está aí, ó. Aqui é a nossa agrofloresta. Apesar de estar sendo irrigada, mas aqui já... Já percebe bem mais vida, né? Mais vida. E aí, pessoal. Nossa casinha de Itaipa lá vai ser feita. Fica com madeira daqui mesmo, né? De marmeleiro. A gente vai cortando e vai levando para lá. Ó, o esquema é esse aqui, ó. Marmeleiro preto. Aqui tem marmeleiro branco e marmeleiro preto. Aqui é tudo marmeleiro preto. É uma planta muito resistente. Madeira boa. Aí, esse marmeleiro aqui, quando começar a chover, ele rebrota todinho. Quando der com três anos, as madeiras já estão deixeitas aqui de novo. Porque não vai fogo, não vai nada, né? Aí, ele cresce rápido. Falta de boa rebrota. E você pode pensar que nós estamos destruindo aqui, mas não. Isso aqui é como fosse uma poda. Rapidinho ele rebrota de novo. As madeiras aí, ó. Pessoal, eu creio que pareça. Está tendo até uns pinguinhos de chuva. Parecendo que vai chover hoje. Olha como que é aqui, ó. O ambiente aqui, ó. A gente vai tirando, não vai tirando todas. Porque não é toda a madeira que é boa, né? Aqui nós temos basicamente marmeleiro preto e mororó. Essas juremas aqui, ó. Jurema branca, a gente não tira, não. E nem catanduba. Catanduba não é bom para... Catanduba não, catingueira. Catingueira não é bom para o chão, né? Ela estega rápido. E o marmeleiro não estega rápido. Então, se você for fazer uma casinha de tais, para você tiver marmeleiro, pode usar. Ela resiste bem. É uma madeira relativamente linheira. As linheiras a gente usa. Aqui não é meia torta, a gente separa. Usa para outra finalidade. É mais o desenho da planta aí, ó. Aqui praticamente não tem verde, não. Aqui é catingueira mesmo. E essa é a madeira que nós vamos usar para a gente fazer a nossa casinha de tais. Se Deus quiser. Só que o sábado nós vamos estar aqui de novo. Entre oito, oito dias dá... Cada dia a gente trabalha um pouco. Eu trouxe um papelzão para me dar uma força aí. Nós já estamos quase indo embora também. Trabalha até três horas aqui. Depois a gente vai embora, que é longe de casa. É quarenta quilômetros. Entre a casa. Olha como está a mata aí, ó. Aqui a gente corta uma planta dessa aqui. Quando é com três anos, ela está assim de novo. O crescimento dela é rápido. Até esse ponto, né? Depois ela avança muito, não. Então engrossa um pouco mais. Mas é basicamente esse daí, o marmeleiro. Depois aí de uns seis metros no máximo. É isso aí, meu amigo Rafael. Show. Show, né? É isso aí, pessoal. Aqui é só mostrar para vocês. Para vocês ir acompanhando. O processo passo a passo, né? Aqui mostrando as madeiras, tirando o mato. Aí depois quando a gente for começar a construção. Realmente a gente mostra para vocês de novo. Viu? Quero agradecer a todos que estão acompanhando o trabalho da gente. O canal está crescendo. Já estamos aí com 636 inscritos. E se Deus quiser, a gente vai atingir os mil logo. E vamos mostrar esse trabalho para mais pessoas, se Deus quiser. Logo, logo a gente vai estar... Começar o período da chuva. A gente vai estar plantando mais plantas aí na agrofloresta. E vai estar melhorando cada vez mais. Aí é bom que vocês vejam essa área aqui agora. Quando começar o período da chuva, a gente volta aqui para mostrar de novo. Para vocês verem a transformação que acontece na Caatinga, né? É um bioma exclusivamente brasileiro. Não encontra em nenhum outro lugar do mundo. É isso aí, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau.